Estamos aqui com a Fran, ela tem 30 segundos pra falar sobre o negócio dela. É isso aí gente, eu sou a Franceslene Cagina, maquiadora, design de sobrancelha aqui em Amsterdã e trabalho também na Juness, o mais conhecido aí na Ara, mas temos vários outros produtos. Gostaria de agradecer a Bradant por esse evento maravilhoso e é isso aí, obrigada Bruna, prazer estar aqui com você, viu? Prazer é todo nosso, muito sucesso no seu negócio. Obrigada, beijinho. Menina, foi 23 minutos.